Estamos nessa série de analisar a oratória de pessoas que você sugeriu. E hoje, a pessoa que foi sugerida e a campeã aqui da nossa enquete foi o Érico Rocha. Eu selecionei dois trechos de dois vídeos do Érico. Um onde ele tá participando de um podcast, então ele não olha no olho da câmera, ele tá sendo entrevistado, a gente vai falar sobre isso. E no outro onde um pequeno trecho de uma live. Vamos. O negócio é que você tem que olhar pra você e fazer a seguinte pergunta. Isso aí que eu falo, é íntegro ou não é? Então se eu falo assim, se eu sei quando eu vou fechar e eu falo não vou fechar não sabe quanto, em teoria é um problema. Agora, se eu falo eu me reservo o direito de fechar a qualquer momento, é íntegro. Porque eu me reservo esse direito. De verdade. Inclusive eu já fechei antes. Eu me reservo o direito de fechar esse carrinho a hora que me entender. Porque a empresa é minha. Faz sentido isso? Eu tenho um número limitado de pessoas que eu posso atender, é super. Cuidado com você ir falar diante de um público. Ah, Hannah aqui no meu colo. Ah, minha cachorrinha aqui no meu colo. Cuidado você ir falar diante de um público e você manter o mesmo tom de voz o tempo inteiro. Então se você fala devagar, você vai falar devagar o tempo inteiro? Sono. Se você falar muito rápido e aí você fala muito rápido o tempo inteiro, isso leva a exaustão mental do público. Cuidado, alterne o tom da voz. Segunda coisa. O Eric falou, né? Faz sentido. Pra algumas pessoas, falar faz sentido vira vício de linguagem. Pra cada frase que ela termina, pra cada raciocínio que ela termina, ela diz faz sentido. Não foi o caso dele, até porque o vídeo foi editado, não dá pra gente saber. Mas vale a pena você tomar cuidado. Outra coisa, enquanto eu explicava isso pra você, eu falava, eu falei uma vez né? E a outra vez eu fui pensar e fiz, toma cuidado também com vício de linguagem simples. Como assim, Gi, vício de linguagem simples? Né? Tá daí, ok, entende. E tem o vício de linguagem de pensamento. Quando a pessoa vai pensar algo que ela vai falar, ela emite um som. Cuidado, vício de linguagem polui a sua comunicação. Pra você se livrar dele, é simples. Dois passos. Primeiro, observe que você tem. Segundo, ao invés de falar aquilo, respira. Porque quando você inspira, na verdade, quando você puxa o ar, você não emite, pelo menos não deveria emitir som. Porque o ar está entrando e quando a gente fala, o ar sai. Agora, se é um vício de linguagem mais complexo, igual faz sentido pra você, você precisa melhorar, ampliar o seu vocabulário. E várias pessoas que se comunicam nas redes sociais aí, que a gente acompanha, que a gente observa, tem esses vícios de linguagem elaborado, que são frases que ela repete várias vezes e não precisa. Bora pro próximo vídeo. Lançamento. Bem-vindo ao 747. Hoje, a gente vai ter uma edição especial com ladeirinho. A gente vai falar qual que é a diferença de conteúdo. Quando você está fazendo um lançamento pra esquentar a audiência ou represar a audiência, pra um lançamento ou pra um perpétuo. Então, eu vou convidar o ladeirinho aqui. Enquanto isso, segura só um pouquinho você. Perfeito. Uma das técnicas de introdução é você, literalmente, cumprimentar a sua audiência. Show. E ele foi super rápido e objetivo nisso. Segundo, beijo. 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 Desnecessário. É um vício de pausa. Quando a pessoa... Lembra que eu falei do vício de pensamento? Tem um vício de pausa que é... Infelizmente, ele tem ou teve nesse vídeo esse vício e é desnecessário. Pode se livrar dele do mesmo jeito que eu falei anteriormente. E aí, provavelmente, ele comeu alguma coisa antes que estava ali fazendo digestão e ele disfarçou ali num pseudo arroto, vamos dizer assim. Quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra? Eu não vou atirar pedra nenhuma. E o último ponto, ele olhou bem no olho da câmera, o que gera super conexão. É muito péssimo você fazer um conteúdo olhando pra sua própria imagem. Olhe no olho da câmera e gere conexão. Aí eu pergunto pra você se a análise do Érico Rocha agregou valor. Comenta aqui, hashtag valor. E quem é que você gostaria que eu analisasse? Inclusive, se você quer que eu te analise, comenta aqui, analisa eu. Ou você quer indicar alguém, coloca aqui o arroba do Instagram da pessoa e continue comigo nessa jornada que tá no mínimo divertida.